Música Boas pessoal daqui é HotRat e hoje quero falar de um assunto um bocadinho delicado e muitas vezes controverso que é gargalo de processador. Para aqueles que estão fora do contexto de uma forma muito simples, muito muito simples e resumida gargalo no computador é quando um componente está a impedir que outro componente dê o seu máximo. Neste caso, gargalo de processador é o que interessa normalmente aos PC gamers, é quando o processador é responsável por a placa gráfica não dar o máximo de si e consequentemente terem menos quantidade de frames, não por falta de capacidade da gráfica, mas por falta de capacidade do processador. Isso é muito importante quando se está a planear a compra de uma nova máquina ou a planear um upgrade. Querem comprar uma máquina nova é preciso escolher o processador e este quadradinho aqui costuma ser a primeira ou a segunda peça mais cara de todo o computador, na maioria das vezes, leva sempre a muita dúvida exatamente por ser caro e ser muito importante escolher o correto. Dica profissional, querem saber como é que se ganha dislikes no YouTube? Peguem uma peça sensível e façam isto. Já ganhei a PAI 5. Fora brincadeiras, nunca façam isto ao vosso processador. Isto é o meu velhinho dual corda de pressão. Não há perigo, ok? Eu tenho que começar por dizer que eu acho que definir se um processador dá a agregá-lo numa placa gráfica. Isto é tão importante se estiverem a montar a máquina do zero ou já têm a vossa máquina e querem mudar da placa gráfica. E estão naquela se vou ou não precisar de mudar também o processador. Isto é muito subjetivo e é essa a parte delicada daqui. É que eu acho que definir gargalo de um processador em jogos é subjetivo. Ou melhor, quando o gargalo é óbvio, não é subjetivo. Se o processador tiver a 100% e a gráfica a 50%, não é subjetivo. O processador está a dar gargalo na gráfica. O que é subjetivo é que critérios devemos usar para definir se o processador dá ou não gargalo. E aí nos critérios é que eu acho que é muito subjetivo, porque a prioridade de uma pessoa pode não ser a de outra. E eu vou dar aqui um exemplo prático daquilo que eu quero dizer. Outra coisa que eu quero desmistificar aqui também, que é muito pouco falado, é a questão da resolução. Costuma-se dizer com um toque de verdade que maior resolução faz com que consuma menos processador. Que é mentira dito desta forma. Aumentar a resolução não diminui o consumo processador. O que diminui o consumo processador é a redução na quantidade de FPS. Que é uma consequência de aumentar a resolução. Portanto, sim, se aumentarmos a resolução no mesmo jogo, nos mesmos settings, na mesma gráfica, o consumo processador cai, mas a culpa não é da resolução. É da quantidade de frames. Mas eu vou mostrar um exemplo prático também. Mas o que eu quero dizer com isto é que de hoje para amanhã, numa resolução maior, com uma nova placa gráfica, se atingir os mesmos frames, que atingiam numa resolução mais baixa, com os mesmos settings, o consumo processador vai aumentar também, apesar de ser uma resolução em cima. Mas eu vou mostrar um exemplo prático disso a acontecer. Aliás, vou mostrar vários exemplos e porque é que eu acho que são subjetivos os critérios que devemos usar. Vamos lá. Para dar um exemplo daquilo que eu quero mostrar, abri aqui o Black Ops 3. Inclusive desabilitei o overclock do processador para mais facilmente se notar o tal carregal, o selo acontecer. E vamos tentar fazer com que aconteça. A gráfica está sempre próxima do máximo, 96%, 98%. Se pegarmos só neste exemplo, este processador neste jogo não carrega nesta gráfica, certo? Vamos aqui às opções gráficas e vamos passar a resolução do jogo para 4K, através de DSR, claro. Este jogo buga um bocadinho, quando se muda de resolução, vamos ver se não acontece agora. Bugou o sensor ali, fazer alt-tab várias vezes, possivelmente. Tive que sair e entrar no jogo outra vez, o sensor aqui do uso de gráfico tinha bugado, estava a 0%. Bem, whatever, estamos então a 4K, aqui na resolução, 3840x2160. E o jogo está a 30 frames nesta parte, como podem ver, 30 pontos, qualquer coisa. A gráfica está no máximo, naturalmente, sim, já se deve ver melhor. O consumo do processador caiu ligeiramente, não é? Está ali nos 24. E uma coisa que eu quero já desmistificar aqui, é que o que provoca com que o processador trabalhe menos, não é a resolução, vou para 1080 outra vez, mas sim a quantidade de frame. Ok, já está, este joga um pesadelo quando se troca de resolução. Bom, whatever. Estamos então aqui já a 1080p, e como se pode ver, o consumo do processador que está aqui aumentou. Certo? O consumo do processador aumentou. Passou ali de uns 25, 30 e tal, anda sempre na casa dos 40. Mas os frames aumentaram. O processador foi agora até aos 53. Portanto, a 4K, a 4K, o processador passava para 20 e tal por cento, certo? A 30 frames. Mas se pusermos a 1080p, 30 frames. Vamos bloquear aqui o jogo a 30. Aplicar. Ok? Aos mesmos frames que temos a 4K, ainda consome menos processador. Podem ver aqui. Portanto, aumentar a resolução, se fixarmos os frames, significa que a única variável é a resolução. Neste jogo, em particular, aumentar a resolução faz que consuma mais processador ainda. Na prática, consome menos, porque a quantidade de frames é menor. Recapitulando, a 4K, 30 frames, que é o máximo que consegue fazer neste jogo a gráfica, são 30 frames e 4K, nestes settings, o processador anda ali entre 25 e 35. Aos mesmos frames, numa resolução mais baixa, o processador anda ali entre 9 e 20%. Ok? Esse é o primeiro mito que eu queria tirar aqui. Não é a resolução que vai... Aumentar a resolução não baixa o consumo processador. O que baixa o consumo processador é a redução da quantidade de frames. Em alguns casos, e este é um exemplo, aumentar a resolução ainda aumenta o consumo processador se os frames forem os mesmos. Vamos agora para outro pormenor. E podemos mexer aqui um bocadito. É mais ou menos constante. Anda sempre ali na casa do mesmo consumo do processador. O consumo processador mantém-se mais ou menos estável. Ok. Só isso que eu queria confirmar. Agora, agora vamos para a segunda parte, que é... Portanto, a 4K, este processador, neste jogo, nesta gráfica, não gargalam, certo? Como podemos ver, não. A 1080p, se tirarmos a limitação de frames, que neste caso significa pôr máximo 240 neste jogo, 97, 98 frames e a gráfica encosta no seu máximo. 98, 99, margem de erro, naturalmente 1%, podem considerar que 1% é gregal. Vai da opinião e não vou meter a muito subjetivo. Bom, mas de uma forma geral podemos dizer que não. No entanto, no mesmo jogo, com o mesmo processador e mesma gráfica, o cenário pode mudar. Porque como vimos, e era isso que eu queria mostrar, que o aumento da quantidade de frames vai puxar mais para o processador, nós no mesmo jogo podemos, e com a mesma gráfica e mesmo processador, podemos criar um gregalo que de antes não existia. E se eu puser isto a 720p? Ele não mudou só a resolução, mudou-me aqui a escala também. Isto aqui é 100%, 720p, e aqui a escala 720p, ok? Eu não tenho logo quando entrei no jogo. Temos ou não temos um gregalo? Vejam aqui, o processador quase sempre no máximo, e a gráfica já não consegue dar o seu máximo. Portanto, dependendo da forma como se faz o teste, é possível dizer sim o processador dá gregalo, convém o melhor, ou não o processador não dá gregalo, está a sobrar 70% do processador. No mesmo jogo, com a mesma placa gráfica e os mesmos settings, mudando apenas a resolução, ok? Ele está aqui, os frames aumentaram, 110, 115, os frames aumentaram, mas o processador está sempre no máximo. Portanto, vamos imaginar que alguém quer jogar este jogo, com esta gráfica, e que quer jogar a 720p, para ter o máximo de frames possível. Então, este processador é um assassino para a gráfica, porque vai gargamar, e vai gargamar violentamente. Pode haver 92% do processador, e a gráfica neste momento está a trabalhar, foi agora aos 73, ao cabo estava a trabalhar a metade, a gráfica. 67, 52, este processador é muito mau para esta gráfica, neste cenário. Se o critério for 1080p, se o critério for 1080p, e 95 frames for suficiente, podemos baixar os settings ou não, mas também não quero fazer isto muito longo, pode-se dizer que este processador chega e sobra bastante, para esta gráfica neste jogo. Portanto, como viram, apenas num jogo, mudando apenas o setting da resolução, passamos de uma situação onde o mesmo processador e a mesma gráfica, no mesmo jogo, só num jogo. Passamos da situação onde o processador é um gargalo enorme, e convinha ter um muito melhor, para uma situação onde o processador está ali a tocar a viola, sobra processador. E qual é o critério mais importante? Vai da prioridade de cada um, e por isso é que eu acho que é subjetivo. Portanto, isto para dizer que, eu acho impossível dizer com toda a certeza, quando se faz a pergunta, este processador gargalo esta gráfica, é extremamente difícil dizer sim ou não. Claro que se pegarmos num dual-core 2008, como este, e perguntarmos se gargalo uma GTX 1080, são casos extremos, óbvio que sim. Mas naqueles casos mais normais, com processadores atuais, e com gráficas atuais, muitas vezes é delicado. E dizer sim ou não, pode ser mentira nos dois casos, depende do critério. Eu espero que isto não tenha feito ainda mais confusão, algumas pessoas, mas a intenção era mesmo deixar a dúvida no ar. Eu sei que também para alguns de vocês que me estão a ver, isto é super básico, para outras pessoas pode ser muito confuso. Mas o que é importante concluir aqui, é quando perguntamos, se este processador gargalo esta gráfica, o sim e o não, são muitas vezes traiçoeiros, depende dos critérios. Normalmente dá-se uma resposta geral sim ou não, mas que é uma resposta geral e não específica. Portanto, e tu? Quais são os critérios que usas, para ver se um processador dá gargalo ou não? E depois há outra variável, é que a gráfica pode estar a 90% e alguém dizer não, se está abaixo de 99% é gargalo. Outra pessoa pode achar para si, não, para mim desde que esteja acima de 70%, está bom. Mais uma vez é subjetivo. Já sabem o ritual, seus bandidos. Se tiverem gostado, carreguem gosto. Se não gostaram, não gostem. Subscrevam e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho